Se você quer cantar a intro do Shumlabs, se você quiser cantar é só enviar o arquivo de áudio pro e-mail shumlabs.tazercraft.gmail.com Vai tá aqui na descrição, você envia seu e-mail lá galera com arquivo de áudio e a gente vai selecionar os melhores pra cantar as intros do Shumlabs galera Então é isso, fica com o vídeo Quero ver vocês cantando hein Bom moço, eu peguei espada, peguei comida, eu tô pronto, você tá pronto também? Eu tô pronto também hein moço, eu tô meio que preocupado, que que é esse negócio que o Pessanha falou hein Então galera, o que acontece, o Pessanha chamou a gente agora a pouco e falou que estranhos níveis de energias Foram detectados vindo lá da casa do Pedro, aquela toquinha que ele tinha que a gente já explorou algumas vezes em vários episódios passados E que a gente deixou quieto desde então, mas agora Mike, parece que o negócio ligou de novo e tem alguma coisa rolando lá E a gente vai junto com o Pessanha tentar descobrir o que é moço Então vamos lá, vamos lá, o Pessanha vamos lá, que a gente tem que, sei lá, se não acompanha a gente na aventura, bora lá agora Bora lá, oi Jorjão, oi Gutim Oi, e aí pessoal, bom, parabéns que ainda vou volar com o Jorjão hein Ok, beleza, então vai ser coisa rápida o Gutim, já volta Bom, seguinte, é, o Jorjão e o Gutim estão conversando, então tá tudo tranquilo, a gente só precisa ir na toca do Pedro Bom, vamos lá então moço Peraí moço, eu só tenho uma coisa, é, Gutim e o Jorjão, tranca a chumulevezinha que vai que ele invade aqui, sei lá né Hum, boa hein, vai que o Pedro tá lá hein, ótima ideia Mike, a gente tranca e a gente vai lá Galera, a espada, não que a gente quer matar o Pedro, é só por precaução e proteção nossa Por isso que a gente tá levando o Pessanha, não o Gutim e o Jorjão Porque o Gutim não sabe lutar, e o Jorjão pra lutar Ou ele dá barrigada, ou ele senta em cima da pessoa e ele acaba sempre desmaiando no final né Sim, e o Pessanha, galera, o cara é bom hein, o Pessanha é um policial treinado, segura-se treinado, ele já tem um nível de defesa maior Né, detalhe, é a primeira vez que eu vejo ele andando hein, então eu acho que não é tão bom assim não Mike Eu também hein, o cara só ficava sentado hein Né, vamos lá então, opa, ó, essa aqui galera, pra quem não sabe, é a toca do Pedro E pra quem não sabe, Pedro é um dos inimigos do Gutim, por quê? Porque o Pedro ama a Carla, e o Pedro fica dando em cima da Carla, e o Gutim odeia isso Então o Gutim e o Pedro são amigos E a Carla namoraram o Gutim, pra quem não sabe hein É, então, antes da Carla namorar o Gutim, ela namorava o Pedro Enfim, vamos continuar aqui Vamos continuar hein Shhh, Mike, fica atento hein Não tem nada, tá vazio Peraí, isso aqui tinha de outra vez? Não tinha isso aqui não hein O que é isso aqui, Mike? Eu não sei o que é isso, Peck É tipo uma coisa roxa, diferente Caraca, será que eu vou perguntar aqui pra Pessanha, Pessanha, o que é isso? Eu não falo hein, que raiva Mike, não tem nada, deixa eu conferir aqui essa aí, dá pra mostrar Peck, você gosta, o que é isso, Peck? O quê? Olha ali, Peck O que você fez, Mike? O que você fez? Peck, corre, Peck O que você fez, Mike? Mike, tá sugando tudo O que é isso, Peck, sai ali Eu tô indo embora Pessanha, corre pra cá O que que tá acontecendo, Mike? Onde foi aquele? Eu não sei Eu não sei Pessanha Pessanha O que é isso que o Pessanha morreu? Meu Deus, Mike O que é isso? Você negou lido o mundo Mike, Mike, você ativou algum tipo de vírus, moço Não, Peck, a gente entrou aqui, deve ter ativado isso Vai embora daqui, Mike, vai embora daqui Volta pro chumeleves, solta o chumeleves Aconteceu alguma coisa com o Pessanha, galera Isso não é muito bom Mike, 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 eu acho que vai ser contido Tá tudo bom Você quer avançar isso, Peck? Não vai passar na montanha, não vai passar na montanha Tá tudo tranquilo Peck Mike, calma Peck Olha ali pra montanha Meu Deus do céu Corre, Mike, corre A gente precisa entrar no chumeleves Corre, Mike Corre pra chumeleves, moço Corre, moço Caraca, o Pessanha aconteceu com ele Eu não sei Eu acho que ele foi embora Acho que o cara acabou morrendo Guti, Jorjão Guti Deu errado Jorjão deu errado Tem um vírus gigante vindo pra cá Próximo leves Fecha a porta, fecha a porta, Mike Fechei, fechei, fechei O que aconteceu, Peck? O que aconteceu? Abre a porta, moço Abre a porta, moço Abre a porta, moço Abre a porta, abre Abre a porta aqui É que não tá abrindo O sistema de segurança, lembra? Ai, meu Deus do céu Eu sou o pessoal de ter a senha Droga, droga, eu acho que o vírus não tá espalhando Merda, merda, merda Ele tá vindo pra cá, Mike Ele tá espalhando, moço Ele tá espalhando Ele tá definitivamente espalhando Você tem que achar rota de fuga Bom, qual vai ser a rota de fuga? Mike, qual que é a rota de fuga, moço? Qual que é a rota de fuga? Mike, o vírus tá espalhando muito rápido, moço Vamos, 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 vamos Vamos lá, Mike, aqui pra cima Vim, Jorge, eu tô indo Eu tô indo Eu tô no medo Eu tenho com medo Eu tenho comida, não Vim, Jorge Mike, aqui tá vazio, Mike Pasa que não Pasa que não Mike, não tem nenhum lugar pra gente ir, moço Tem lugar pra gente ir, moço Moço, passa a secreta, passa a secreta Onde é a brasa a secreta, Mike? Vai logo, Mike O vírus tá espalhando, Mike O vírus tá espalhando, moço Vamos pra onde? Vem cá, vem cá, vem cá Jorjão, vem lá Vamos, Jorjão Tô indo Tô indo Eu me espero, ué Vem, Gutim Galera, você tá entrando pelas entranhas da Xumilebs Mike, você tem certeza que é uma boa ideia Ai, caramba Jorjão, vem pra cá, Jorjão O vírus tá chegando Eu não consigo passar Eu não consigo passar Desce daqui, Gutim Caraca, moço Gutim, vem Ai, meu Deus do céu, Mike A gente Você consegue quebrar o vírus, moço? Eu não consigo, esse vírus é reforçado, Mike Tá vendo o vírus tá vindo Jorjão, vem logo O vírus tá chegando, Mike A gente tem que ir Gutim, pula Gutim Mike, pula Doi, Jorjão Mike, o que aconteceu com o Jorjão, moço? O que aconteceu com o Jorjão? Eu não sei, ele deve ter Será a bactéria? Ele deve ter comido ele Cadê o Gutim? Gutim? Eu não sei Cadê o Gutim, moço Meu Deus Nossa, Mike, tá virando tudo bactéria Mike, a gente não tem tempo pra perder Vamos embora, moço Antes que tudo vire bactéria Mike, qual que é o plano? O que a gente vai fazer, Mike? A gente não me lembra Você tá inteira zabando, Mike É com o portal Vamos embora daqui Pelo portal Ok, ok, ok Gutim Cadê o Gutim? Vé, que isso aqui não morreu também Eu não sei, Mike Não tô com essa bactéria, moço Não tô com essa bactéria Não encosta Não encosta Olha só Gutim Caramba Nossa, moço Caraca, a gente vem embora agora Eu não sei, Mike Não tô com essa bactéria, moço Vai com calma Ai, droga, galera Não é que o Jorjão não pode ter morrido, moço Jorjão não pode ter morrido Vem cá Eu tenho que cuidar pra encostar aqui Tô cuidando pra que não encostar Meu Deus do céu Caraca, moço E agora? Meio que tampou aqui a passagem Ele morreu, ele morreu O que morreu, moço Também Meu Deus do céu Mike, as estufas inteiras, moço Tem rato ali Ai, caramba Vambora, galera Aqui, ó Vem Vai, 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 vai Mike, a gente tá andando, galera Pelas entranhas da Chumirebs Eu tô sentindo até Glowstone aqui Vamos entrar pelo duto aqui, ó Se não me engano tem um duto aqui Sim, aqui, ó, Mike Nossa, galera Olha que bizarro esse lugar Mas enfim Vai, Mike, eu vou pular Abrir Cai na água Ai, cai na água Boa Caraca Meu Deus Nossa Mike, a Chumirebs inteira Tá sendo consumida, moço Vambora daqui, Mike A gente perdeu a Chumirebs, galera Mais uma Chumirebs Que foi pro brejo Vamos dizer assim A sala de portais, moço Cadê ela? É a sala de portais Eu sempre confundo É daqui Cuidado com Caraca, não é aqui Cuidado com É ali, aqui Vem cá, vem cá, vem cá É aqui, Mike É aqui, Mike É aqui Mike, tá fechado, moço O sistema de segurança Que a gente voou agora há pouco, Mike Só o PC tem a senha, Mike E ele foi embora, Mike Morreu E tá fechada a porta, moço Fechou também o gutinho Nossa, moço Cadê o gutinho? Eu não sei, ele sumiu Enfim, vamos tentar subir pro lado aqui, ó Ai, Mike Eu não tô achando o gutinho, moço Ai, moço Vai logo, Mike Vai logo, Mike Corre, corre, corre Vem pela sua lateral, Mike Vem, vem Nossa senhora, tá tudo escuro aqui, moço O que que será que aconteceu? Eu não sei Deve ter com medo do sistema de energia Ih, caraca Meu Deus, Mike Tá bem escuro aqui, Mike Toma cuidado Você consegue ver alguma coisa aqui, moço? Tá aberto aqui Quer pular aqui? Caraca, vamos ter que pular Pra que vamos ter que cuidar pra não cair Nossa Caraca Muito alto E aí, pessoal Bom? Gutinho Gutinho, o que você tá fazendo aqui, Gutinho? Eu peguei o total Vamos embora aqui, meu portão Gutinho, você viu o Jorjão? Ele já morreu Ele já morreu, meu portão Não morreu? Nossa, Gutinho Vamos embora daqui Vamos embora, vamos embora Mike, os portais estão fechados, moço Os portais, Mike Os portais configuram eles, Mike Tá ligado, gente, tá ligado Caraca, moço Tá sem energia o suficiente, moço Não tem energia nos portais? Eu acho que é o fim Eu acho que é o fim Mike, eu não sei o que fazer, moço Eu não sei o que fazer Também não, moço Também não sei É o fim O portal não abre Não funciona o computador A gente vai embora como O que, moço? Olha ali, na porta O Vinho chegou Gutinho, cadê você? Gutinho, vem cá Cadê o Gutinho? Não, eu tô preso, eu tô preso Gutinho, cadê você? Cadê o Gutinho? Eu não sei, moço, tá vindo Gutinho, vem Vem, Gutinho Eu tô preso, tem que eu posso enganar O time vem cá, Gutinho Meu Deus, o Chumileves e Beck Corre, Beck Mike 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 Mike, que foi? Você tá gritando Mike, eu tinha um sonho muito bizarro, moço Caramba O que aconteceu? Eu sonhei que a Chumileves tinha sido invadida Na verdade, o Pedro colocou uma bactéria E matou todo mundo O Gutinho, o Jorjão, o PC Todo mundo morreu Até você morreu, eu morri A bactéria comeu tudo? Sim, uma bactéria que o Pedro colocou Eu já sei O que? Você andou jogando muito a Gary ontem à noite, hein Eu joguei a Gary? Joguei a Gary Você era uma bactéria rosa que saia comendo tudo Eu era mesmo Na verdade, no sonho tinha mesmo uma bactéria rosa que ficava comendo tudo Ah, moço, outro sonho, hein Deixa eu te falar, hein Nossa, foi só um sonho, então? Foi só um sonho, hein Nossa, fiquei triste, hein Ah, mas aí que tá Foi legal, talvez, né Foi legal? Bom, eu acho que foi legal, galera Se vocês gostaram do meu sonho Deixem o favorito no vídeo Lembrando aí que vocês podem conferir a playlist do Chumileves Pra ver mais sonhos meus Ou quem sabe são episódios Não sei, quem sabe eu tô sonhando em todos os episódios Não dá pra saber, hein Olha aí Mas enfim, galera De qualquer jeito, esse episódio vai ficando por aqui Até o próximo vídeo e tchau, né, galera Tchau, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí